Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Cakepedia. E no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer essa delícia em forma de bolo. Um bolo de chocolate com coco. Dá pra imaginar que tentação? Esse bolo, além de lindo, essa decoração maravilhosa, tá super chocolatudo. Uma massa bem fofinha de chocolate com duas camadas de recheio, com muitos brigadeirinhos e beijinhos. Ai, não dá nem pra imaginar, não é? Então fica ligadinho nessa receita que ela está imperdível. Mas antes de ensinar a fazer essa receita deliciosa, eu quero convidar você que tá me assistindo aí para se inscrever aqui no canal. É só clicar no botão de se inscrever, do lado vai ter um sininho, clica nesse sininho, pois só assim você recebe todo o conteúdo aqui do canal em primeira mão e fica por dentro de tudo. Quer aprender? Então vamos lá! Para a massa do bolo, nós vamos fazer um pão de ló de chocolate fofinho e delicioso. Vamos precisar de 3 ovos, 1 xícara de açúcar, 100 ml de água morna, 1 xícara e meia de farinha de trigo, 1 xícara de chocolate em pó 50% e 1 colher de sopa de fermento. Em um bowl, adicione os ovos inteiros e vamos bater com a batedeira até que os ovos espumem bem. A seguir, adicione o açúcar e volte a bater até ficar um creme fofo e esbranquiçado. Peneire a farinha de trigo para evitar gruminhos e para a massa ficar bem fofinha. E mexa com o fuê delicadamente. Adicione a metade da água morna e volte a mexer até ficar homogêneo. Peneire também o chocolate em pó e mexa. Adicione o restante da água e mexa até a massa ficar totalmente homogênea, assim. E por último, adicione o fermento e misture bem. A massa fica com esta consistência. Para assar, eu vou usar duas formas de 20 centímetros untada com desmoldante. Divida a massa pelas duas formas e leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos. Para o recheio de coco, nós vamos precisar de duas latas de leite condensado, uma caixa de creme de leite e oito colheres de sopa de coco ralado seco. Em uma panela em fogo baixo, adicione o leite condensado, o creme de leite e o coco ralado seco. E misture bem até ficar homogêneo. Continue mexendo sem parar para evitar que queime ou grude no fundo da panela. O ponto é quando engrossar, daí você pega um pouco do recheio com a espátula e joga por cima. E o recheio não se mistura assim. Já pode retirar a panela do fogo. Transfira o recheio para uma vasilha e cubra com o plástico filme em contato e deixe esfriar completamente. Para o recheio de chocolate, nós vamos precisar de duas latas de leite condensado, uma caixa de creme de leite e seis colheres de sopa de chocolate em pó. Em uma panela em fogo baixo, adicione o leite condensado, o creme de leite e o chocolate em pó. E misture bem até ficar homogêneo. Continue mexendo até dar o ponto. O ponto é igual ao recheio de coco. Jogue um pouco do recheio por cima e o recheio não se mistura assim. Já pode retirar a panela do fogo. Transfira o recheio para uma vasilha e cubra com plástico filme em contato e deixe esfriar completamente. Agora vamos à montagem deste bolo delicioso. Coloque um disco de massa. Eu vou montar o bolo em um aro. Coloque o aro em volta do bolo e coloque uma tira de acetato em volta do bolo. Agora molhe o bolo bem com uma calda. A minha calda é de leite com leite condensado. Agora coloque uma boa quantidade do recheio de chocolate e espalhe bem. E por cima do recheio de chocolate, coloque o recheio de coco. Para facilitar, eu coloquei o recheio de coco em um saco de confeitar. Pois para colocar um recheio em cima do outro, precisa ser assim com a ajuda do do saco de confeitar. Ajeite o recheio e coloque outra camada de bolo por cima e ajeite bem. Agora molhe com a calda. Cubra o bolo com um plástico filme e leve para a geladeira por 4 horas para o recheio ficar bem firme. Sobrou o recheio de coco. Eu deixei dentro da geladeira para firmar e eu vou enrolar vários beijinhos. Agora passe no coco seco. Olha que gracinha que fica. Eu fiz uma receita de brigadeiro à parte em ponto mais firme para enrolar. Pois o restante do recheio de chocolate que sobrou, nós vamos usar como cobertura. Agora enrole alguns brigadeiros. Retire o bolo da geladeira e vamos fazer a decoração. Remova o aro e o acetato com cuidado. E por último o plástico de cima do bolo. Agora passe a cobertura de chocolate começando pelas laterais e depois passe na parte de cima. Tente deixar o bolo bem retinho. Eu vou cobrir toda a lateral com coco ralado seco. Para facilitar, coloque o bolo sobre uma forma para evitar desperdícios. Assim o coco cai sobre a forma e você pode reaproveitar. Eu coloquei um pouco do recheio de chocolate em um saco de confeitar com o bico 22 da Wilton. E eu vou confeitar as quinas do bolo assim fazendo um rococó lindo. Olha que lindo que fica. E na base do bolo vou fazer este acabamento assim. O bolo já está lindo assim. Mas para ficar mais irresistível ainda, vou colocar os brigadeiros e os beijinhos por cima do bolo. E nos espaços que sobrou, faça mais rococós. Assim. E o nosso bolo de chocolate com coco está pronto. E está lindo. Eu apaixonei. Fiquei simplesmente apaixonada. O bolo está fofinho, molhadinho, super recheado. Uma delícia. E além de lindo, é claro. Eu amei. Espero que vocês também tenham gostado. E dá uma forcinha aqui para o canal. Compartilhe essa receita com os seus amigos nas redes sociais, que eu vou ficar super feliz. E aí, pessoal, gostaram? Eu amei. Não precisa nem dizer. Além do bolo estar muito, muito, muito delicioso. Ele ficou lindo. Uma decoração mesmo fácil de fazer e que dá todo o toque especial. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, porque o seu like ajuda muito o canal a crescer e eu adoro saber a sua opinião. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica agora no botão de se inscrever. Todas as sextas e quintas tem vídeo novo aqui no Cakepédia. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Vejo você no próximo vídeo com mais uma receita maravilhosa. Um super beijo no seu coração e até a próxima. Bye! Visite o nosso site e me siga nas redes sociais. Eu recomendo este vídeo. Se inscreva no canal aqui e compre os nossos cursos. Um grande beijo e até mais!